Olá pessoal, daqui quem fala é o Diego e hoje estamos aqui convosco para mais um vídeo E bem, o que é que nós vamos fazer? Eu ainda tenho de ver se hoje nós temos trabalho E sim, temos trabalho em 5 horas, não sei porque é que o nosso sim acordou tão cedo Só vos vou dizer aqui que as nossas tarefas já estão feitas E que nós hoje temos de arrumar a vida, até porque eu estou ansioso pela nova atualização do The Sims 4 O que é que tem esta coisa nova do The Sims 4? O The Sims 4 agora adicionou bebês, não são bem bebês, antes existiam os recém-nascidos Agora são aqueles bebezinhos de 1 ou 2 aninhos, que estão sempre a chorar Mas vamos lá continuar aqui com o nosso vídeo Nós temos trabalho em 5 horas, mas acho que nós ainda podemos voltar um pouco à cama Então nós só temos de fazer aqui as nossas necessidades básicas Vamos também comer aqui uma refeição rápida, umas batatas fritas e tomar um banho breve Que nós temos muita coisa para fazer A nossa planta de lixo, querem nos dar o que? Vamos remover as ervas daninhas e vamos colher tudo Vamos colher lixo, tá? Vamos colher lixo, vocês já sabem Ok, é tudo o que temos para colher, vamos ver aqui se nós ganhamos muito É, ganhamos 10 Sim, tudo bem, ok Agora nós vamos ver, ainda há muito tempo para o trabalho Nós vamos talvez então, vamos limpar como um louco Isto não está variado, pois não, não Então nós podemos ainda dormir mais um pouco E é claro, ainda temos de nos divertir Inclusive, vamos aqui jogar My Sims Go E temos de navegar na Simpedia para nos deixar concentrados para ir para o trabalho Ok, se o expediente começa em uma hora, vamos tratar disto Já vamos aproveitar enquanto o nosso Sim está ali a trabalhar com estas coisas Vamos limpar isto E daqui a pouco ainda já chegamos atrasados ao trabalho Nossa diversão, não dá muito Vamos lá, vai já para a Simpedia Vai ter de ser Ok, agora estás na Simpedia Vai trabalhar Então, ainda não foste trabalhar Pronto, vá Agora vamos só definir aqui um trabalho para nós trabalharmos duro E ver se desta vez somos promovidos e ainda ganhamos mais Pronto, agora és engenheiro de programação Estás outra vez com roupa de trabalho E ganhas 69 por hora Nós a este ritmo Vamos ficar ricos Agora nós só temos é de fazer algumas coisas básicas Temos já de começar a usar a casa de banho Temos de tomar um banho Vais Energia, não dá para fazer nada Mas de resto Nós podemos aqui Onde é que está? Comer uma refeição rápida Uns cereais E depois vamos convidar Não, antes de convidar alguém para vir cá para casa Nós temos, é claro De jogar aqui qualquer coisa Para nos divertirmos Não, não, não Eu fiz as neiras Eu podia pô-lo Ok, isto variou-se, tá? Eu podia pô-lo a tomar um Ok, tu não vais comer até arranjás aquilo Tá, mas eu podia pô-lo a trabalhar Sei lá, um banho vaporoso para deixar Para crer a dor Mas não, não é? Você é burro, cara Ok, nós não vamos ter muito tempo Mas vá lá, arranja o chuveiro Senão vais pagar muito em contas E agora tu vais ficar todo molhado E depois vais ter de limpar isto Vais ter de colher tudo Vais ter de regar a tua planta E ainda vais ter de te divertir Não sei se vai haver tempo para tudo E agora vens aqui Vais ter de comer Não, a fome pode ficar para depois Nós vamos ter muita coisa E quando digo muita coisa para fazer Ainda temos de atingir o nível 4 E de programar Mas agora nós estamos com sono Mas vamos convidar aqui alguém Então como é que se faz? Convidar para o loto atual Vamos convidar a Nina Ok, então vamos começar aqui Por fazer coisas amigáveis E vamos ter de a conhecer muito bem Para ver se esta é a pessoa ideal Para o nosso sim Ok 5 da manhã Vais ter de acordar Vais ter de comer mesmo qualquer coisa E de te divertir Então tu vais limpar a comida estragada Já se não ainda estragas as tuas queridas refeições rápidas Vais comer uns cereais E depois vais ter mesmo de te divertir Se não não vais aguentar este novo dia Ainda tens de programar e navegar na Simpedia Mas provavelmente hoje nós não somos promovidos E acho que sim Para sempre deve melhorar melhor a diversão Pronto Agora Ainda bem Já estás a relaxar Mas estás tenso por não ter exercício Ainda bem que ainda temos 3 horas até ao teu trabalho Ai eu esqueci-me aqui Tu depois de jogar vais ter de programar Praticar a programação Começa cerca de uma hora Então pratica a programação E vamos ver se pelo menos ainda conseguimos a tarefa diária Não começa a trabalhar às 9 Ok mas se nós ainda queremos Ele está a quanto por cento? Ah não de atingir o nível 50 Vai lá Vai lá Não chegas atrasado de trabalho E o computador pifou E o computador pifou Vai trabalhar Depois nós vamos ter de reparar isto Este computador é mesmo mau Tá? Digo-vos já E vamos Já que nós não conseguimos fazer Vamos trabalhar duro Fazer o nosso melhor E já estamos tensos outra vez Por falta de diversão Nós não estamos a conseguir Por nós cima Trabalhar a horas direito E pronto mesmo Ok hoje Enfim Ganhaste 522 E vais ter já de reparar isto Que senão Sem diversão Tu não aguentas Ok vamos Vasculhar peças E Não é isto aqui Vais Jogar fora E o que mais é que nós temos de fazer É claro nós temos de nos divertir E de comer E de dormir O dia está-nos mesmo a correr mal Acho que amanhã é melhor tirarmos alguma folga Mas Vejam o que nós temos aqui Fruta de lixo Vamos ainda colher o resto Não ainda Mas já tem aqui frutas Ok Agora ainda tens aqui peças Oh 60 E agora Tu ganhas 30 Bem agora é assim que se fica rico E por que é que não podes escolher esta planta Mas já tem as frutas crescidas Deixa lá Então Ok já estás a levar isso ao lixo Vais de Divertir aqui para o computador Vais jogar Desportes incríveis E é assim E é assim Nós vamos ter mesmo De nos arranjar Que isto aqui está-se a tornar difícil Vamos chamar a Nina Para vir para cá Outra vez Onde é que ele foi Detais de fora Ao quintal Ok Foi aqui ao outro lado da rua Fiz E tu vai Vai te divertir Já estás com sono Vês É este problema De ter um trabalho O tempo inteiro Mas pronto Pelo menos agora Tu relaxas um pouco Depois vou ter Te mandar para comer E para dormir E amanhã tens de acordar Bem cedo Mas Ah não Só trabalho em 15 horas Pois é Ainda demora Mas lembra Tu também tens de dormir Ah é claro Eu esqueci-me aqui de uma coisa Ele vai ter de praticar programação Pronto Agora que atingiste o nível de programação Vamos ver Ainda só fizeste 25% Mas vais voltar a praticar programação Que eu preciso Ou ele não consegue Por causa do sono Não sei Mas tu vais ter mesmo de praticar a programação Para ver se tu Completas a tua tarefa diária Tu paraste por causa do teu sono Não é? É sim Amanhã vamos te pegar nisto mesmo muito cedo Ou tiramos uma folga Não sei E agora eu vou ter mesmo de parar o vídeo Ok O microfone está para baixo Já estava a jogar com etc Está para baixo Mas eu agora vou ter mesmo de parar o vídeo Que acabou de chegar aqui gente a casa Eu tenho de parar E já volto para este vídeo Voltei depois de um longo aula Almoço depois Então vamos lá Ver que eu já perdi As coisas que estava aqui a fazer Então o nosso sim Então está com sono E eu vou ter mesmo de mandar dormir Mas tu também estás com fome Senão vais acordar a meio da noite E não vai servir Então tu vais Comer uma refeição rápida Uns cereais E vais dormir Que tu precisas Falha de energia Ok Tu vais já para a cama Depois Ai Não dá para parar esta tarefa Não é? Lindo 5 horas da manhã Ficaste desconfortável Vens aqui Pronto Já foi automaticamente Ok Agora Vamos fazer assim Tu estás mal de higiene Por isso O melhor Era Tu tomares aqui Um banho breve Depois Tu vais ter De comer qualquer coisa Talvez Outros cereais Este sim só come cereais O sim devia ter mesmo Um sistema de nutrição Este nosso sim já estaria Com uma pança De todo tamanho Ok Tu não vais ficar Aqui a perder tempo Tu Tens agora De fazer Várias coisas A primeira Tens de fazer Aqui é Programar Praticar programação Agora Tu tens aqui Mais escolhas Ah não Tu também Tens de divertir Não é? Porque daqui a pouco Tu chegas ao trabalho Mal Então E é claro Também vais ter De navegar na simpédia Para ficares concentrado E Bem Quando alcançamos 100% Da tarefa de trabalho Está a 75 E Feito Ok Agora trata Das outras coisas Tens de trabalho Daqui a pouco Ok A nossa diversão Não está muito bem Mas tu vais Ter mesmo Trabalhador Nós queremos A tua promoção Que Onde é que está aqui? Pronto Talvez hoje Ele seja promovido E ver se voltamos A trabalhar mais tarde O que é que ele fez? Ok Ele agora Foi promovido A gerente De projeto E agora Nós precisamos De fazer Nível 5 Na programação Eu acho que o melhor É para o próximo dia Tirar uma folga Não é? E o nosso vídeo Já deve estar Um pouquinho longo Porque eu agora Só me lembrei Não é? Eu fiz duas gravações O nosso vídeo Já deve estar Um pouco longo Por isso O melhor É ir embora Ainda fazer Alguma magia Na edição E Eu vou ter De adiantar vídeos Eu vou ter De adiantar vídeos Nas próximas semanas Eu vou estar Muito ocupado Por isso Eu também quero Continuar a jogar Da Sims Então eu vou Parar agora A gravação E vou continuar A adiantar vídeos E só vos vou deixar Uma missãozinha Para vocês Muito fácil Basta terem Sessão iniciada E ir aí Abaixo Aqui abaixo Do vídeo Vocês têm mesmo Um botãozinho Chamado like Também têm um botãozinho Chamado subscrever A não ser que vocês Já estejam subscritos E vai dizer não subscrever E aí Nem carreguem Carreguem no like Carreguem no subscrever Se vocês ainda não estiverem subscritos E comentem aí Se acham que o nosso sim Deve ficar Com a Nina Qual é o apelido dela Eu não faço a mínima É Nina que? Nina Caliente Então o que é que vocês acham? Alguém já Indo da Sims 4 Teve a experiência? Oh Ela é romântica Por isso isto vai ser fácil De conquistar E agora Vamos lá Vamos lá porque eu ainda tenho Muitos mais vídeos Para adiantar Olá pessoal O Gisego voltou Só para vos dizer Que este vídeo talvez Tenha sido uma seca E outra missão Para vocês aí nos comentários Digam-se amanhã Eu acho que Faço o dia em off Que também vai ser Dia de trabalho Ou se tira uma folga Também é convosco E não se esqueçam de comentar Nos comentários Não me deixem Como na última vez Em que eu pedi coisas Nos comentários E ninguém respondeu Não é? Bonito Mas então era só isso Que eu vos estou a pedir E agora sim Eu tinha me esquecido De dizer adeus Adeus Que eu vos estou a pedir